Antes tudo estava fixe, parro estava a gostar O Matinés na quinta nota passava um bom bocado O Matinés na quinta nota jogava Mico Jagas, King of Fighters Lâng no gênio nilo que é Ni ta jogava Street Fipers Tudo ora, tudo dia, mas um que já vem cadia Manto continuava na luta, ta buscava alegria Letras, quando ta escrevia melodia Não ta inventava uns na beat e boca Outro rapaz, ta subiava moral Que ta acabava enquanto nunca vazava na capa De madrugada ta joga Gombom pelada, joga bola, joga carta Mãe na boca, sei parrada O que mancha e posa passa a miséria que ta estraga Mais um vira, mais um gaza, uns ta gira, uns ta dança Multi fica, multi basa, menos barro que ta acaba É BCF Barro sem futuro, dar o buraco sem fundo Barro santo é firumen Mas eu paro do mundo Montechi meu amor Mãe na boca, vai com pessoal L alcanzar Montechi minha Antechi minha Ele Montechi minha Montechi meu amor Mãe na boca, vai comonsieur Montechi Cont�� Montechias E A minha beijo se chintaram na porta Só te lembra que estemos quando era criança Não te respeitava, mas beijo Não te levava a tapona Não te revoltava, mas tempo já passa E se não bava pra casa? E se não queixava? Papá está trabatindo, está deba na forrada Cabeça rixo com a minha merda A minha merda a gente fazia Quase que iludia, por isso a gente calava Papá arruia pra vida, mamã crida e pinguda Por isso nunca, hum, largou-se a saia A gente arranjava um brecho A gente saia pra rua E pra junto as minhas tropas, não tá brincaba De quinze anos fazia dia De alegria, na fazia Doce bastante gaba De dois a três anos, não é pra inflama Da homem, mas não tem cabida Porque foi mó na massa Nunca estava na tropa, que era obrigatório Mas era nosso burro, lei de casa Não tenta fugir, não tenta sucundir Um burro escuro, e mais pra dentro de nada Não tem saudade em minha barraca Não tem saudade em minha guerra Não tem saudade rapaz que merecem o respeito Não tem saudade em minha barraca Não tem saudade em minha guerra Não tem saudade em minha guerra Não tem saudade em minha tropas que eu sou Não tem saudade em minha mano saico Não tem saudade em minha cunhar o puno Não tem saudade em minha mano caiu Não tem saudade em minha tropa duro Não tem saudade em minha tropa de pisão Não tem saudade em minha tropa de linux Em tesourar e cota é o gênio Volta Pereira, Davi de gêmeo que é limpa que esquipei Mas merece um prêmio, um dia não tapei Pra cemitério, mas quando nunca foi Não vivo em vida a sério Volta Pereira, Davi de gêmeo que é limpa que esquipei Merece um prêmio, um dia não tapei Pra cemitério, mas quando nunca foi Não vivo em vida a sério Quando nunca foi Não vivo em vida a sério Intensou dar de minha barraca Merece um prêmio, um dia não tapei Intensou dar de minha zona thoral e bc Não tem saudade em uma barraca, não tem saudade em um gueto Não tem saudade rapaz, diminui seu respeito Não tem saudade em uma barraca, não tem saudade em um gueto Não tem saudade em uma zona, não tem saudade bc Tchau, tchau.